Olá a todos, hoje vamos mostrar que o Benda Box tem um grande número de teclas de atalhos que podem nos ajudar a acelerar o nosso fluxo de trabalho. Vamos só mostrar algumas teclas de atalhos mais populares, um bom exemplo, temos uma tecla de atalho universal que usamos como botão de reprodução ou pausa, que seria a barra de espaço, então vamos pressionar a barra de espaço para tocar. Pressionando novamente a barra de espaço, nós pausamos. Para começarmos a usar as teclas de atalhos, podemos começar a definir o andamento da música, ou seja, a quantidade de tempo que a música toca. Por exemplo, T seguido do número de tempo. Vamos alterar o tempo para 85 e darmos enter. Lembrando que não é necessário usar letras maiúsculas ou minúsculas. O programa ajustará isto para nós. também podemos pressionar a tecla CTRL, ALT, T. E aqui também podemos alterar o tempo para 75 como estava antes. podemos alterar a armadura de clave. Podemos alterar a armadura de clave. Para trocarmos a armadura de clave para sol maior, pressionamos T, K, G e ENTER. clicamos no botão notação e verificamos que já foi alterado. podemos alterar a armadura de clave. Podemos retornar a clave anterior pressionando a letra T, K, Mi bemol e ENTER. Para transpor em sol maior, nós digitamos a letra T, R e o acorde de sol maior e ENTER. Estamos vendo que já foi transportado o acorde de Mi bemol para sol. Podemos voltar ao acorde anterior digitando T, R, Mi bemol e ENTER. Pronto, a música já está em Mi bemol. Para abrirmos as preferências do Band na Box, pressionamos a tecla CTRL E. aqui podemos ajustar diversos parâmetros, como a fonte para área de trabalho, ajuste de harmonização, contagem e etc. Para abrirmos os estilos do Band na Box, nós podemos também digitar a letra S e pressionarmos ENTER. E aqui está a janela de estilos, onde escolhemos os ritmos para nossa música. para abrirmos a janela de música. Para abrirmos a janela de músicas, pressionamos a letra S, S e ENTER. E aqui está a janela de música do Band na Box, onde podemos escolher qualquer uma delas para escutarmos. para abrirmos a janela de seleção dos realtracks, digitamos a letra R, T e ENTER. E aqui está. E aqui está. Esta janela especifica um instrumento realtracks a qualquer uma das pistas instrumentais do Band na Box. para abrirmos a janela de seleção dos realtracks. Para abrirmos a janela de seleção dos realtracks, usamos a letra R, D e damos ENTER. E aqui está. E aqui está a janela onde podemos adicionar a qualquer faixa, não somente a de bateria. Para abrirmos a janela de seleção dos loops, usamos a letra R, L e damos ENTER. Aqui podemos escolher o loop que quisermos para adicionar em nossa música. Para quem não sabe o que é loops, são arquivos de áudio como o WAVE ou o WMA, que ficam na pasta loops da pasta dos realtracks. Para abrirmos a janela de configuração do compasso, pressionamos a tecla F5. E aqui está a janela aberta onde nós podemos fazer diversos ajustes na nossa música, como alterar tempo, timbres, estilos, estilos real drums, harmonizações e etc. Para abrirmos as configurações da música, pressionamos a tecla CTRL N e E aqui podemos ajustar as finalizações, puxadas, pausas, embelezamentos de acordes, etc. Para abrirmos a janela de notação, pressionamos a tecla CTRL W. Aqui podemos visualizar a armadura de clave, nossa melodia. Para retornar a janela de acorde, pressionamos de novo CTRL W. Para abrirmos a página de notação onde podemos imprimir, pressionamos a tecla ALT W. E aqui está a página aberta onde podemos configurar do nosso jeito para impressão. Aqui possui diversas opções, como a quantidade de pentagramas por página, tamanho das fontes e a possibilidade de escolher quais itens gráficos serão mostrados, como claves e armadura. Para abrirmos a edição de áudio, pressionamos a tecla CTRL SHIFT A. E aqui está a janela onde vemos as informações da pista de áudio. Pressionamos CTRL SHIFT A para retornarmos à janela anterior. Para abrirmos a janela da guitarra, pressionamos a tecla CTRL SHIFT G. E aqui está a janela de guitarra, onde é permitido que vejamos as notas no braço de guitarra violão, além de outras características. Podemos também abrir o piano grande, pressionando a tecla CTRL SHIFT N. Aqui podemos ver as notas de qualquer pista em um teclado com tamanho variável. Nós também podemos determinar o número de oitavas que serão mostrados. pressionando novamente CTRL SHIFT N, fechamos o piano grande. E pressionando a tecla CTRL SHIFT G, fechamos a guitarra. Agora temos um atalho que já tínhamos mencionado em alguns vídeos anteriores, que é colocarmos a área de trabalho em tela cheia. Como a janela já está em tela cheia, para voltarmos ao padrão, pressionamos a tecla CTRL T. E para retornar a tela cheia, pressionamos novamente CTRL T. Para selecionarmos as faixas dos instrumentos, primeiramente vamos ativar a janela flutuante do mixer, pressionando a tecla CTRL SHIFT M. Aqui podemos redimensionar o nosso mixer no tamanho que queremos. Podemos também fixá-lo no tamanho padrão, clicando nesse botão. Clicando no mesmo botão, o mixer retorna ao tamanho padrão. Clicando várias vezes nesse botão, podemos colocar um mixer mais transparente. Ou clicando nesse botão, deixamos mais visível. Agora vamos usar os atalhos para controle de faixas dos instrumentos. Podemos pressionar a tecla CTRL e o número correspondente a um instrumento que vai de 2 a 9. aqui mostram os botões dos instrumentos, como também no mixer. Começando do master, que é o ajuste principal, onde podemos fazer mudanças no volume, reverb, etc. para todas as pistas. O atalho para selecionarmos o master é o CTRL 2. Para selecionarmos o instrumento do baixo, pressionamos a tecla CTRL 3. Observem que no mixer aparece selecionado o baixo. Com a tecla CTRL pressionada, podemos na sequência digitar os outros números correspondentes aos instrumentos. Como o número 4 que é o piano, o número 5 que é a bateria, o número 6 que é o órgão, o número 7 que são as cordas, o número 8 que é a melodia e o número 9 que é o solista. Para selecionarmos o instrumento usamos o atalho ALT e os números de 3 a 9. Por exemplo, silenciando o baixo ALT 3. Observe que o baixo ficou em vermelho, que significa que está mudo. Ou o piano ALT 4. Para o baixo voltar a tocar, é só usarmos o mesmo atalho anterior ALT 3. O mesmo com o piano ALT 4. Para silenciarmos a bateria ALT 5. Ativando a bateria novamente ALT 5. Silenciando o órgão ALT 6. Se a música tivesse os instrumentos de corda, seria ALT 7. O da melodia ALT 8. E o do solista ALT 9. Agora vou pressionar a tecla de espaço para tocarmos a música. Vamos ver como funcionam as teclas de atalho silenciando alguns dos instrumentos tocados. Vamos pressionar a tecla ALT 4 para silenciar o piano. Tocando somente baixo, bateria e órgão. Agora, habilitando novamente o piano com a tecla ALT 4. Vamos pressionar a tecla ALT 5 para silenciar a bateria. Habilitando novamente a bateria com a tecla ALT 5. E vamos agora pressionar a tecla ALT 6 para silenciar o órgão. Pressionando ALT 6 para liberar o órgão. Pressionando tecla de espaço para parar. Uma observação. Nós podemos rotular nossas pistas de instrumentos sem usarmos esse padrão. Mas isso vou deixar para um próximo tutorial. Agora pressionando a tecla CTRL S ou F2, podemos salvar o arquivo do BennaBox. Para abrirmos um arquivo do BennaBox, pressionamos a tecla F3. E escolhemos o arquivo que desejamos carregar. Bom, esses são os atalhos principais que podemos usar para agilizarmos o nosso fluxo de trabalho. Pressionando a tecla F1, abrimos a janela de ajuda Índice. Onde podemos verificar todos os atalhos disponíveis no BennaBox. Podemos aqui digitar. Lista de atalhos. Logo abaixo, aparece selecionada a nossa pesquisa. Damos ENTER para irmos ao tópico. E aqui estão todos os atalhos relacionados para a nossa comodidade. Se houver dúvidas, é só consultar por aqui. Então termino aqui. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.